Boa tarde minha gente, hoje aqui todo mundo feliz, tarde azul, tudo azul, hoje inclusive embarquei no aeroporto de São Paulo e só tinha a camiseta do Grêmio no aeroporto de Congonhas, o Grêmio é muito grande, o Grêmio é muito grande, o Grêmio está em todos os lugares, não é só aqui, no exterior também, muitas viagens eu faço e tenho o prazer de ver aquela camiseta andando por uma rua ou por outra da Europa ou dos Estados Unidos, mas hoje eu queria aqui fazer uma consideração sobre esses últimos três jogos do Grêmio, eu tenho dito e vou repetir de novo, vou repetir ao longo desse vídeo, que essa escalação do Renato é de uma idiotice absurda, eu não consigo entender porque ele tem muita estrela, ele ganha jogando mal, ele ganha escalando mal e ele está assim com o time, chegando quase na vice-liderança e por incrível que pareça, nós temos chance de ser campeões, muito remota, muito remota, não vamos sonhar demais também, mas temos, ponto, matematicamente temos, temos, agora vejam vocês o seguinte, aquela partida contra o Bragantino, um verdadeiro absurdo, jogo mal jogado, escalação horrorosa, dando campo para o Bragantino, ora, o Bragantino, minha gente, é um bom time, mas nada mais do que isso, o Bragantino é um time empresarial, que o objetivo é trazer jogador, formar jogador, comprar jogador barato, vender o jogador lá para fora para um dos clubes da RB, o Grêmio não, o Grêmio é uma instituição de 120 anos, o Grêmio é tricampeão da América, o Grêmio é campeão do mundo, o peso dessa camisa aqui não se compara com a deles, então é o seguinte, jogo horroroso, não vamos nem entrar em consideração, escalou mal, jogou mal, botou o time para trás, 2x0, que digo, vamos do Corinthians, vamos lá para jogar na arena do Itaquela, contra um time, perdão da palavra, fraco, o Corinthians tem no plantel dele o melhor nome, Wanderlei no Luxemburgo, o técnico, experiente, calejado, conhece futebol, gosta de atacar, arruma um meio de campo, excelente treinador, Wanderlei no Luxemburgo, o time, o Renato Augusto está manco, o Gil não consegue mais jogar, o Yuri Alberto um pouquinho melhor que aquele do Internacional, o que é o time do Corinthians? Pois bem, eu disse antes, era jogo para o Grêmio ir, deixar o Corinthians numa posição de ter que sair, e o Grêmio controlando as pontas onde é a única maneira do Corinthians entrar, pois bem, o Grêmio voltou até a escalação a lá Renato, horrorosa, João Pedro e o Luizinho, sem ponteiros, com um quadrilátero rodante no meio que não produzia nada, o que aconteceu? Corinthians em cima, o Corinthians pressionando, o Corinthians entrando pelas pontas e não tendo cobertura, porque não tem a recomposição nem do Everton Galdino por uma, nem do Ferreirinha pela outra, e aí o lateral adversário, seja o Fagner, seja o Careca, aquele lá que agora me falhou o nome, vindo para cima. Bom, então vocês acham que dois jogadores com mais do que 30 anos, o outro tem 35, acho, 36, iriam fazer a pressão que fizeram sobre o Grêmio? Se nós tivéssemos a recomposição do Ferreirinha e do Galdino, eles não viriam e ainda perderiam quando o Galdino ou o Ferreirinha avançassem. Então o Grêmio, além de não deixar ser amassado, ainda é até a condição de amassar. Pois não. O Renato, inteligente Renato, escalou aquela barbaridade de novo, time torto, time torto, com um jogador, coitado, que ou não joga nada, ou ainda não conseguiu entrar em forma no Grêmio, porque eu não acredito que nem o Renato, nem a diretoria do Grêmio, seriam tão burros de trazer um número 9, que é a posição que nós mais precisamos, que não soubesse jogar, porque eu já disse a vocês, eu não conheço esse jogador, eu nunca vi ele jogar, só sei que veio do Ferencvaros, lá da Turquia. João Pedro Galvão. E aí, acontecem dois fatores inacreditáveis. Primeiro, valha-me Deus, Nossa Senhora, é tomar três gols em cinco minutos. Mas vem cá, será que o nosso goleiro não pode ter uma caganeira na hora? Ou será que o nosso zagueiro não pode cair e torcer o tornozelo? E será que então vai se jogar cinco ou seis minutos de prorrogação? É óbvio que não. Depois do primeiro gol deles, o Grêmio não tinha mais que permitir jogar. Não. Permitiu. O que aconteceu? Cadê o comando do banco? Mas vem cá. Era só ir com dois a um para o vestiário? Bom, e aí, deu naquilo que nós vimos. Quatro a quatro. E por último, o pênalti roubado. Um absurdo. Um absurdo. Eu disse à diretoria do Grêmio que eles deveriam entrar com o pedido de anulação da partida e jogar um jogo novo em Campo Neuto. Porque o que nós sofremos foi um prejuízo muito grande. Nós hoje seríamos, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, um ponto à frente do Flamengo. A diretoria do Grêmio, pasmem, não fez nada. Mandou uma cartinha de aborrecimento lá para a CBF. Ou se contentou com um ponto. Que são os idiotas. Não é de se contentar com um ponto. Eram três pontos do Grêmio. E se o Grêmio fosse jogar uma nova partida em Campo Neuto, faria os três pontos. Porque é muito melhor do que eles. Segundo jogo. Ontem, vamos jogar contra o Palmeiras. Sabidamente, para mim, o melhor time do Brasil. Né? O melhor time do Brasil. Completo. Há três anos. Treinador é o mesmo. Vem ganhando. Está com força de moral. Muito bem. Aí o Renato, em casa, minha gente. Em casa. Escala novamente o mesmo time com o João Pedro Galvão e o Luizito na frente. Ora, vocês entendam o seguinte. Eu já disse, repito, repetirei cinquenta vezes. O Renato não seria o meu técnico no Grêmio. Eu acho que ele está dando certo no geral. Mas ele não seria o meu técnico. E ele faz aquela escalação idiota. Ganha o jogo. Por sorte. Vamos considerar, porque não é possível. Olha aquela defesa que fez o Grêmio. Olha as outras que ele fez. Por sorte. Mal escalado. E o pior de tudo é que ele, no segundo tempo, corrige o erro do primeiro. Ele bota os dois ponteiros e tira a sobra do meio e aquele falso jogador, por enquanto, coitado daquele tal, daquele JP Galvão. Aí, é o que eu venho pedindo, que ele comece assim. Que ele comece o jogo assim. Vocês vejam, três jogos, três jogos com problema. Bragantino, o jogo do Corinthians e o jogo de ontem. E continua a idiotice do Renato. Eu não sei o que esse Brum, que dá umas declarações meio imbecis na imprensa, inclusive a de ontem, né, declaração idiota, imbecil, né, ele, o que ele faz lá no vestiário? Ele não sabe falar com o Renato, pelo amor de Deus? Ele não sabe fazer o cara entender que tem alguma coisa errada? Ele não sabe ser o contraponto do técnico? Ou será que está repetindo o que fazia o Renato com o Romil? Que o Renato era o dono, o presidente, tesoureiro, tudo do Grêmio. Será que o Brum, esse, não consegue falar com ele isso? Ou será que o Brum não entende nada de futebol e aceita o que o Renato está botando em campo? Pois eu não aceito. E espero que vocês, torcida tricolor, se manifestem. Porque isso é uma barbaridade. Ele tem que entender que ele está errado. Que ele tem que mudar a forma de escalar o Grêmio. Oxalá a gente consiga chegar entre os seis aí para a Libertadores, que é o que eu venho dizendo. Um abraço a todos vocês. É isso aí galera, essa é a chave pix do canal 7 Grêmistas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir, a gente volta mais tarde com mais um vídeo aqui para o canal.